Oi meninas, bom dia, boa tarde ou boa noite. A minha luz aqui da cama tá assim, né? Então você vai ouvir a voz aqui dessa coisa menina. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali eu, olha ali eu, olha meu barrigão, gente. Olha ali eu, olha ali eu, olha ali eu, olha ali eu. Hoje foi um dia, foi um dia, já fui pra entrevista com as Babys City. Eu já vou começar essa semana a trabalhar, gente. Então olha aí o papo da vida, tá vendo? Você tem que levantar saco de apoio e dar volta por cima, porque todo mundo tenta trabalhar. Eu ia voltar em março, no dia 30 de março, mas eu tenho que voltar um mês antes, porque a grana faltou. E é a hora da minha linha fazer dinheiro, porque começa o gift, entende? Então, é tipo assim, acabou a folga e o seguro que eu tinha que aplicar, acabei não aplicando, porque tinha que ficar 180 dias sem trabalhar e o cesáreo só são 8 semanas no Brasil. E a gente não recebe nada nos Estados Unidos quando a gente tem filho. A gente, nós pagamos, eu pago long term e short term, que é um tipo de seguro. Mas eu esqueci de fazer o small e fiz o grande, achando que ia precisar. Porque quando eu fui pra Miami, eu usei só o pequeno e não qualificou. Foi uma loucura que eu fiz, mas o que é que acontece? O carro do Leroy ali no fundo. Mas o que é que acontece? Mas essa é a realidade. Wake up, smell the coffee. Agora é a hora de voltar ao trabalho, é hora de levantar a cabeça, é hora de... É tudo novo. Eu tô assim, bem assim, nervosa em deixar o Samuel, mas eu fiz a entrevista hoje com um dos deiqueto, assim, super feliz. E eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar da gente. O Senhor nos deu o Samuel, então Deus vai cuidar. É promessa dele, não adianta, entende? E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz de estar voltando, né? Eu fiquei muito aí, ah, a gente quando tem filho é terrível. Depois eu vou, no papo da vida aí, eu vou conversar essas coisas com vocês. Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Eu tive uma menina que me mandou mandar um beijo pro Paraguai ou Uruguai, acho que foi Uruguai. Um beijo enorme, meu amor. Eu não gravei seu nome na cabeça, porque eu não anotei, é muita coisa. Ainda mais hoje, um dia de entrevista com as Babyssear, tá bom? Mas um beijo enorme pra vocês do Uruguai e do Paraguai, Oreva, onde for aí nos quatro cantos do mundo, né? Então, beijo, até o próximo vídeo. Obrigado por estar aí grudadinho comigo e num papo de coisas da vida, né não? Um beijo. E aí E aí E aí E aí